Música Estamos de volta falando sobre medicina quântica. Ao meu lado, a médica veterinária, minha colega de especialidade, que é o meu pata também, doutora Daniela Franco, que está explicando para a gente como age a medicina quântica nos animais. Doutor Daniela, nós fizemos uma pergunta lá no primeiro bloco. Como eu disse, eu achei muito interessante, um indivíduo doente, ele tem uma baixa de frequência, um indivíduo saudável tem uma frequência mais alta. Como é que é isso? Como é que se mede isso? E se isso pode transmitir entre os indivíduos que estão em contato com essa pessoa? Então, Marcos, isso é possível de se medir. Na verdade, existem vários equipamentos hoje dentro do âmbito da tecnologia quântica. Diversos equipamentos, dentre eles, vega-teste, espectroscopia, onde nós podemos medir esse campo vibracional. A própria eletrobiografia, que é a Kirling, conhecida, pode medir o campo de vibração. E essas vibrações, sim, elas podem até, vamos dizer, serem passadas de forma contagiosa, porque a alegria contagia, a tristeza contagia. Então, se o indivíduo triste está ali vibrando numa frequência baixa, ele fica só pensando negativamente, é claro que todas as pessoas que convivem com ele, até os animais, vão sentir isso daí. A gente percebe claramente animais que desenvolvem uma, entre aspas, depressão, porque o ambiente está ali realmente triste. Por outro lado, a gente sabe que também a resposta é positiva quando a gente vibra coisas boas. O trabalho que o Masaru Emoto deixou para a gente, estudando a cristalização das águas, inclusive através da pureza das águas ou a não pureza, quando nós vibramos palavras adequadas, palavras de otimismo, a gente vê que a água, quando se cristaliza, forma flores, forma diversas figuras muito bonitas, a água fica clara, límpida, forma-se o cristal. Em contrapartida, também isso ocorre, quando a gente escuta uma música que fala coisas negativas, que diz coisas que não são adequadas, a água fica turva e escura. Como nós somos formados por água, a água é um meio condutor elétrico, o sangue também, então a gente percebe que quando você fala coisas dos animais ou para as pessoas, eles assimilam, ou bem ou mal, de acordo com essa vibração. Que interessante, então isso que as religiões dizem há muito tempo, através da física quântica, se comprova de uma forma muito fácil. Não tenha dúvida, nossa, acho que a física quântica está aí justamente até para quebrar alguns paradigmas que a gente deve amar o próximo indiscriminadamente, então toma cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, porque nós somos como um rádio, que emite, assimila e vibra, né, de acordo com aquilo que pensamos e agimos. Doutora Daniela, quais as doenças que nós podemos tratar com a medicina quântica? São as mesmas que nós tratamos da forma convencional? Então, Marcos, como somos homeopatas, nós já temos isso bastante esclarecido na nossa mente, nós não tratamos as doenças, a nossa função é tratar os doentes que são portadores de determinados desequilíbrios. Sim, nós podemos tratar todos os pacientes da mesma forma que se trata a medicina que nós aprendemos na faculdade, a medicina alopática ou a convencional. Então, de uma forma geral, a gente pode tratar qualquer tipo de indivíduo doente. A medicina quântica, nós podemos utilizá-la como uma terapia principal e uma terapia complementar, dessas duas formas. Há situações em que você usa medicamentos tradicionais e há situações em que você usa especificamente medicamentos quânticos? Sim, de uma forma geral, no último congresso de saúde quântica, onde nós nos reunimos médicos, veterinários, chegamos a um consenso onde a medicina está caminhando por um rumo um pouco complexo. Estamos há mais de 10 anos sem produzir bases antibióticas. A resistência a antibióticos está muito grande, as bactérias estão realmente crescendo. Enfim, o que a gente chegou no consenso é que, em primeiro lugar, devemos tratar os nossos pacientes de uma forma energética, primeiro. Ou seja, utilizando esses tipos de terapias que não são agressivas, partindo por um equilíbrio nutricional e, terceiro, mudando o manejo nutricional. Fazendo tudo isso inicialmente, se a gente não tiver uma resposta positiva, que acho muito improvável, nós sim partiremos para uma terapia mais agressiva, mais incisiva. Então, isso ficou estabelecido num congresso, onde a maior parte era médicos. Então, acredito que isso deva ser utilizado de uma forma igual para os veterinários. Doutora Daniela, como é que essa energia dos medicamentos da medicina quântica atuam nas doenças dos animais? De que forma? Qual o mecanismo de ação? Veja, Marcos, o mecanismo de ação dos medicamentos quânticos é biofísico. Anteriormente, na universidade, nós aprendemos todos os mecanismos de ação bioquímica. Nós temos uma disciplina que chama-se farmacologia. Já na medicina quântica, a gente aprende a biofísica e a farmacofísica. De maneira que essas substâncias ou essa forma de energia que pode ser administrada ou por via oral, por via sistêmica, por via externa, quando os equipamentos estão agindo ali na célula, elas agem de forma biofísica, onde as ondas eletromagnéticas entram em contato com os receptores que nós possuímos. E aí sim fazem a leitura ou a transmissão por ressonância dessas informações, levando o indivíduo ao equilíbrio. Você entende que a medicina quântica é o futuro do nosso terceiro milênio? Certamente. Acho que num futuro até um pouco, digamos, tardio. Nós demoramos muito tempo para conceber essa ideia. Eu ainda vejo bastante relutância da parte dos nossos colegas em assimilar essa informação, que é uma informação tão óbvia. Está tudo bastante respaldado, bastante estudado. E você veja que com artigos científicos maravilhosos, inclusive um artigo bem antigo, do ano de 1974, o Maclaire defendeu uma tese explicando justamente o mecanismo de ação, a velocidade com que as reações químicas ocorrem e a velocidade eletromagnética é disparate. Uma reação elétrica, eletromagnética, ocorre em 300 km por segundo, ou seja, a célula praticamente lê imediatamente. Agora, uma reação química, a célula, lê isso em 30 cm por segundo. É algo assim muito disparate. Quer dizer, na verdade a física quântica vem dar todo o nosso suporte para a homeopatia, para a terapia floral, para a aromoterapia vibracional, enfim. Felizmente tem essa ciência que de alguma forma nos respalda. Não que nós precisássemos justamente para que a gente avaliasse os resultados, porque a gente vê essas terapias funcionando de uma forma muito clara. Quem trabalha com isso vê isso de uma forma clara. Mas nada como uma base científica. Não é dúvida. Esse respaldo foi maravilhoso. A quântica entrou no ocidente um pouco tardiamente, como eu te disse. O oriente há muitos anos é quantizado. Mas graças a Deus agora nos respalda, nos faz entender melhor como a homeopatia age, como a acupuntura age, não só pelos efeitos visuais que a gente vê, né? O efeito analgésico, o efeito de regeneração celular, a imunostimulação. Então a gente hoje tem os respaldos científicos, felizmente. A medicina quântica, ela estimula o paciente a reagir contra a sua doença. Assim como as terapias complementares. Exatamente. É uma terapia que ensina o organismo. Ele desaprende em função de vários desequilíbrios, né? Que a gente sabe que oriundam da mente. Mas ela ensina o organismo a se organizar. Perfeito. Doutora Daniela, eu gostaria que você deixasse a sua última mensagem para os nossos telespectadores aqui do programa Mundo Animal. E o seu contato. Tendo alguma dúvida, o telespectador entra diretamente em contato com você. Eu desejo que os meus colegas aproveitem o momento para abrir a mente, abram a mente de paraquedas para assimilar todas essas informações que estão aí. Não é segredo para ninguém, é muito fácil acessar isso pela internet. Mas eu deixo o meu contato, né? Meu contato de Campos do Jordão. O telefone é 12-3662-5150 ou no Hospital Estima, em Taubaté, 3411-6460. Perfeito. Doutora Daniela, eu quero agradecer muito a sua presença, né? Agradecer os esclarecimentos aí de algo tão novo e ao mesmo tempo tão antigo. Não tem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Está terminando mais um programa Mundo Animal, aqui pela TV Mundo, www.tvmund.com.br Se você tem uma crítica, uma sugestão de pauta, ou queira falar com a gente, mande um e-mail, mundianimal, arroba tvmund.com.br Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho